Oi lindezas, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou estar ensinando esse lindo crope de sereia. O tamanho dele é 48, eu utilizei o fio brisa na cor verde água e agulha número 225. E olha só que lindeza que ficou. Eu vou tirar aqui o bojo, que só tá encaixado, pra mostrar a parte de trás. A parte de trás eu fiz ele um transpassado, coloquei essa cordinha aqui, ó, que gracinha, pra amarrar. E a parte de cima é um frente único. Então, fica comigo e acompanha esse passo a passo que está bem facinho, bem detalhado pra vocês. Lindezas, eu já tenho feito esse lado, eu coloquei uns alfinetes aqui assim no bojo, só pra ficar melhor pra visualização, só que não tá pregado ainda, tá? Aqui a cordinha. E agora eu vou começar a fazer o outro lado junto com vocês. O fio que eu vou estar utilizando é o fio brisa. A cor eu vou deixar na descrição, porque eu não tô com papelzinho aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o nosso anel mágico. E vou colocar dentro do nosso anel mágico. Opa! Tá vivo. Eita! De novo. Bom, agora deu. Eu vou colocar aqui dentro do nosso anel mágico, oito pontos altos. Então, o primeiro são os meus dois pontos altos. E agora eu vou trabalhar mais sete pontos altos, pra totalizar oito pontos altos. Então, vamos lá. Dois, quatro, seis, oito. Eles vão lá mais, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Feito os oito, eu vou vir aqui e vou puxar o fio pra fechar o nosso anel. Vou virar o nosso trabalho. E agora eu vou fazer dois pontos em cada ponto desse de base. Então, aqui eu fiz duas correntinhas pra ser o nosso primeiro ponto. Agora, no mesmo buraquinho, eu faço um ponto alto. Venho no próximo buraquinho e faço dois pontos altos. No próximo, mais dois pontos altos. No próximo, mais dois pontos altos. A gente vai fazendo dois pontos altos dentro de cada buraquinho. Até chegar na ponta de lá. Uh, tô derrubando tudo aqui. É barulho de coisa caindo, é barulho de pássaro. Alguém sabe que pássaro é esse que canta assim, estranho? Também tem todo tipo de pássaro aqui. Feito assim, vamos ver se deu de... Oito mais oito é dezesseis, né? É isso que tem que dar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze. Oxi. Comi, brônho. Um, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze. Onde eu não pus mais um ponto? Aqui nesse aqui, ó. Acontece. Tem que dar dezesseis. Ó, e esse barulho de pássaro? Que pássaro é esse, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis pontos. Agora a gente vai virar o nosso trabalho e vamos começar a fazer esse trabalhado aqui, ó. A gente vai, a gente tá nessa carreira aqui, esses, esses lequezinhos separado por um ponto alto relevo. Ah, uma dica que eu vou dar é, esse lado eu fiz a cordinha pra amarrar de um lado. O outro lado eu tenho que fazer pro outro lado. Então, aqui eu já comecei com um ponto relevo pra frente. Então, nesse outro eu vou começar com o ponto relevo pra trás. Por quê? Pra hora que eu chegar aqui nesse final, ele ficar o oposto desse. Deu pra entender? É, se não deu eu vou fazer, vocês vão entender. Então, aqui, ó. Nessa carreira eu comecei fazendo o ponto relevo pra frente. Então, nessa eu vou fazer o contrário. O primeiro ponto alto eu vou fazer normal, então, são... Os meus pontos altos são duas correntinhas. Se o seu for três correntinhas, faça três correntinhas. Fiz os dois pontos altos, eu vou dar a laçada. Eu vou pular esse primeiro ponto. No próximo, eu vou fazer um leque de dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Tudo no mesmo buraquinho, tá? Ficou assim. Agora, eu vou dar uma laçada. O ponto alto desse lado do bojo, eu já comecei fazendo pela frente. Que seria... Pegando o ponto alto relevo pela frente. Desse lado que eu vou fazer, eu vou fazer ao contrário. Eu vou fazer pegando por trás. Então, eu vou enfiar minha agulha aqui nesse vão. E no outro vão. Trazer pra frente. E fazer o ponto alto pro lado de cá. Deu pra entender? Agora, eu vou dar a laçada. Vou pular esse daqui. Esse daqui que seria o próximo. No outro, eu vou fazer outro ponto leque. Então, são dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Aí, eu vou dar a minha laçada e vou pegar por trás. No próximo ponto, eu vou pegar aqui atrás, ó. Observa que o relevo tá ficando pro lado de trás. Porque esse lado vai ser o meu direito, não esse que eu tô fazendo, gente. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Dou uma laçada e pego por trás. Opa. Não tem que trabalhar com dois fios aqui, às vezes enrosca. Pego por trás, ó. O meu ponto relevo por trás. Um, dois, três. Agora, aqui eu faço... Mais um ponto leque. Aqui, é dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Aí, o próximo é um ponto relevo. E o próximo... Nesse buraquinho. Mais um... Um, dois, três, quatro, tá certo. Mais um ponto leque. Que são dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Eu acho que essa câmera tá muito longe, né, gente? Acho que melhorou agora. E aqui, nesse último ponto, eu ponho um ponto alto. Vai ficar assim, ó. Vai ficar um, dois, três, quatro, cinco leques. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E esse lado vai ser o nosso lado direito. Então, agora... O nosso ponto... Relevo vai ficar... Pra frente. Então, eu vou dar uma laçada. Vou pular esses dois aqui nesse meio desse leque. E eu vou fazer outro leque. Então, é dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos. Dá uma laçada. E agora, eu tava pegando por trás, né? Eu vou pegar pela frente... Pra ficar todos os relevos do mesmo lado. Ó. Fiz o ponto relevo. Dou a laçada e venho no próximo leque. Faço leque sobre leque. Dois pontos altos, uma correntinha. E dois pontos altos. Dou uma laçada e venho no relevo. Faço relevo sobre relevo. Ponto alto relevo, né, gente? No buraquinho, mais outro ponto leque. Meu ponto leque, eu tô fazendo com a separação de uma correntinha só. Tô achando essas correntinhas... Com essa agulha que eu tô trabalhando, é de... Dois e vinte e cinco. Certo, seria a agulha número dois. Mas eu perdi a minha agulha número dois. Então, eu tô achando minhas correntinhas muito largas. Então, eu tô fazendo só uma correntinha de separação. Se você achar que tá muito apertadinho, pode fazer com duas correntinhas de separação, que é... É o ideal, né? Se bem que não existe ideal, porque cada um tem uma tensão de ponto, né, gente? Ó, tô chegando aqui no fim. Esse é o meu último leque. E agora, em cima desse último aqui, não tem como fazer relevo, né? Então, é ponto sobre ponto. Eu faço um ponto alto. Vai ficando assim. Já tá dando a carinha aqui, gente, ó. Fica assim. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou fazer minhas duas correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E dentro desse leque, eu vou fazer novamente... Leque sobre leque. Dois pontos altos, uma correntinha. Dois pontos altos. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar por trás, porque o relevo tem que ficar pra cá. Então, em vez de eu pegar assim, eu vou pegar ao contrário. Dá a laçada, vira a peça, que fica mais fácil pra ver. E faz o ponto alto, ó. E ele fica pra cá, ó. Tá vendo? Dá a laçada e vem no próximo leque. E faz o ponto leque. E aí, maravilha. Passa a linhada, viu? Dá a laçada. E faz o ponto relevo, pegando por trás agora. Então, você vai intercalar. Um lado, você pega o ponto alto por trás. Do outro lado, você pega pela frente. Pra sempre ficar eles do mesmo lado. Então, na hora que eu chegar desse lado, eu vou pegar pela frente. A hora que eu tiver do avesso, eu pego por trás. Essa carreira com ponto leque, com dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Eu trabalhei aqui por uma, duas, três, quatro carreiras assim. Então, eu já tô na terceira. Eu vou fazer mais uma. E aí, eu já volto aqui com vocês pra fazer os aumentos. Finalizei a quarta carreira de pontos leques com dois pontos altos. E agora, eu vou começar a fazer aumento. Então, eu viro o meu trabalho. Faço o meu primeiro ponto alto. Dou a laçada. E aí, agora aqui no meio, eu tava fazendo três, né? Dois, eu vou começar a fazer três. Então, nesse primeiro pontinho aqui, ó. Então, temos dois pontos altos. Então, no segundo, perdão. Temos dois pontos altos. Então, tem o buraquinho do primeiro ponto alto e o buraquinho do segundo. Nesse buraquinho do segundo, eu vou fazer um ponto alto. E aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Aí, agora eu vou fazer o ponto relevo. Ó, tá vendo que esse é o lado aviso? Então, eu vou pegar por trás. O relevo ficar pro lado de cá. Aí, eu venho aqui, pulo esse primeiro buraquinho. No segundo buraquinho, eu faço um ponto alto. E dentro, faço o leque que a gente tava fazendo, né? Dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. E aqui, um ponto alto. Aqui é pra estar fazendo os aumentos. Ó. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? De dois. Agora, a gente tem três. Uma, duas, três. Uma correntinha. E eu pulei algum ponto. Se não pular pontos, eu não sou eu, né? Então, vamos lá. Aqui faltou um ponto, gente. Aqui dentro tem que ter um ponto. Tem que ficar três de cada lado. Vai fazendo e presta atenção. Não faz igual eu não, gente. Ó. Três correntinhas. Três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. Então, vamos continuar. Aqui dentro. Ponto sobre ponto. Ponto relevo, né? Nesse daqui. Um ponto alto. Aqui dentro. Dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. E mais um ponto alto aqui. Não vai esquecer. São três pra cada lado agora. Três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. E aqui o relevo. O relevo sempre vai ser em cima do relevo. Pulo o primeiro buraquinho. No segundo. Um ponto alto. No meio. Dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. No buraquinho. Um ponto alto. Aí aqui você vai fazer o relevo. Em cima de relevo. E vai pular o primeiro pro próximo. Um ponto alto. No meio. Dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Mais um ponto alto aqui nesse primeiro. O relevo. Pulo o primeiro. Vem aqui. Faz um ponto alto. Daqui a pouco eu tô lá na Bahia, gente. Vou trazer na mão. Uma correntinha. Pronto. Nesse primeiro ponto alto. Chegou aqui na ponta. Ponto alto sobre ponto alto. Porque aqui não tem como fazer relevo, né? Ó. Aí agora a gente vira. Vai ficar assim. Agora aqui nessa próxima carreira. A gente já fez aumento. Só que a gente vai ter que seguir aqui por... Deixa eu contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu fiz cinco carreiras com três de cada lado. Então, como agora já tem aumento, o que que eu vou fazer? Eu vou pular sempre esse primeiro. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Aí agora aqui dentro. Eu não vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos. Porque senão vai ficar com quatro. E eu só preciso que fica com três. Então, aqui dentro eu só vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Aí agora no próximo buraquinho um ponto alto. E no próximo mais um ponto alto. Ó lá. Ele ficou três. Uma correntinha e mais três. Tá vendo? E agora aqui nosso ponto relevo. Ó, sempre os vizinhos do ponto relevo não vai nada. Que seria o último, né? O primeiro e depois o último. Não vai nada. Então, aqui a gente faz o relevo. Dá uma laçada, pula o primeiro, né? E faz um ponto alto. Outro ponto alto. E aqui dentro é um ponto alto só. Uma correntinha. E um ponto alto. Aí depois, no primeiro ponto alto aqui, já faz mais um. No segundo faz mais um. E esse último fica sem nada. Aí pega o relevo pela frente. Porque estamos do nosso lado direito. Tá vendo? E aí a gente vai seguir aqui por quanta carreira que eu já esqueci? Uma, duas, três, quatro, cinco. Por cinco carreiras. A gente vai fazer com três. O meu, isso é que eu vou fazendo e vou medindo no meu bojo. Eu tô me baseando por esse porque aquele ali já tava pronto. Porque se você for abrindo muito, ele na lateral, ele não pode abrir muito, senão ele vai ficar muito fora do bojo. Você vai fazendo carreira por carreira e vai medindo no seu bojo. Esse meu bojo nem é o bojo, eu esqueci, meia taça que fala, né? Eu não achei o meia taça porque esse número é um 48. É bem difícil você achar 48, gente. E aí o que eu fiz? Eu peguei o cortinal normal, aquele que vem aquele bico aqui assim que eu já ensinei a cortar. Em vez de cortar em bico, eu cortei bem redondo. Ele tá um redondão que faz a volta certinho do peito, ó. E aí eu vou usar ele de ponta cabeça. Assim. Tá vendo? Eu vou fazendo e vou medindo. Vou fazendo e vou medindo. Olha como ele ficou certinho. Fica certinho, gente. A gente vai adaptando como é que... Como pode, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Então, aqui eu vou seguir. A hora que chegar no aumento de três para quatro, eu volto mostrando, tá bom? Tô finalizando aqui a nossa quinta carreira. E agora a gente vai começar a fazer nossos aumentos. Então, eu virei meu trabalho. Fiz o meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou dar uma laçada e eu vou fazer a mesma coisa, praticamente, né? O que eu tava fazendo. Então, eu pulo sempre o primeiro da ponta e o primeiro da ponta. Então, aqui. Eu pulo o primeiro, venho no próximo, faço um ponto alto. Venho no próximo. Faço um ponto alto. No meio, eu tava fazendo um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, como agora eu vou precisar fazer um aumento, então, eu vou fazer dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Dois pontos altos. E agora, eu vou seguir. Um ponto alto aqui, um ponto alto aqui. E esse último, eu pulo. Agora, eu vou fazer o relevo pela frente. Ó, já ficou com quatro. E agora, eu vou seguir. Pulo o primeiro no próximo. Opa, vou escutar. Vamos lá. Pulo o primeiro no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui, dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Opa. No próximo ponto alto. Vai ficar assim, ó. Um, dois aqui dentro e um, dois, um em cima de cada um. Já ficou com quatro. Aqui, continuou com o relevo. Pulo o primeiro, vem no próximo, um ponto alto. Um ponto alto. E aqui, dois. Dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Aqui, ó. Dois pontos altos. Vem um ponto alto. Mais um ponto alto. E aqui, a gente vai fazendo o relevo. Pulo o primeiro no próximo, um ponto alto. Gente, agora, isso daqui não tem mais segredo. Você vai seguir fazendo até dar o tamanho do seu bojo. Se você achar que precisa fazer um aumento, que não tá ficando da largura do seu bojo, você simplesmente, a hora que você chegar na altura, que você acha que precisa aumentar um pouquinho, você vai fazer a mesma coisa. Vai fazer dois, vai fazer dois aqui dentro. Por quê? Porque nessa próxima carreira, eu não vou ter que fazer aumento, né? Eu vou seguir com quatro. Então, eu vou voltar a fazer aqui dentro, só um ponto alto. Eu vou terminar essa daqui, daí eu já vou começar as próximas. que vão ser todas iguais, pra vocês verem. Aí, vendo, vocês conseguem entender qual que é a lógica dos aumentos. Ó. Então, eu termino aqui. Deixa eu ver aqui. Mais dois pontos, ó. Mas agora aqui, pulo o último. E esse daqui da ponta, faço um ponto alto, ó. Já ficou com quatro. Viro. Vou trabalhar. Duas correntinhas. Pula sempre o primeiro. Aqui, eu vou fazer uma. No próximo, duas. No próximo, três. E agora aqui, como eu já tenho quatro. Então, aqui dentro. E agora em diante. É só um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto aqui no meio. Que não precisa mais de aumento. Aí, o que que eu tava falando pra vocês? Se você andar umas três carreiras, por exemplo. E achar que precisa aumentar pra cinco pontos altos. Que eu acho difícil acontecer. A hora que você precisar fazer o aumento. Em vez de colocar uma corrente. Opa, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Você vai colocar dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Que daí, ele vai aumentar de quatro pra cinco pontos altos no leque. Agora aqui, ó. Eu vou trabalhar dessa forma. Nem sei quantas. Deixa eu contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Eu já fiz uma, então, falta mais seis. E a hora que eu chegar aqui no fim. E que eu for começar a subir a nossa cordinha pra amarrar. Eu volto com vocês. Estou finalizando aqui a nossa sétima carreira com quatro altos. Quatro pontos altos, uma correntinha e quatro pontos altos. Então, vamos contar pra ver quantos que deu. Então, foi a primeira carreira. Depois, a carreira com aumentos, que deu dezesseis pontos. Aí, depois foi uma, duas, três, quatro carreiras com dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras com três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras com quatro pontos altos. Uma correntinha e quatro pontos altos. Isso foi o tanto que deu pra um biquíni 48. Lembrando que 48 é bem grande, ó. Deu certinho. No meu bojo. Aqui, depois, só você dar uma esticadinha que ele vai dar certinho, ó. Agora, aqui é o seguinte. Esse lado, a hora que eu fiz esse lado... Lembra que no começo eu falei que eu comecei o relevo pela frente nessa peça? E que nessa peça eu comecei o relevo por trás? Por quê? Pra elas não terminar as duas do mesmo lado. Esse lado, eu terminei a sétima carreira aqui. E aí, comecei a fazer a corda... Fiz todo um caseado de ponto baixo e comecei a cordinha pra subir. E desse lado, ela terminou daqui. Então, é... Resumindo, pra ver se vocês conseguem entender. Eu fiz isso pra mim não ter que quebrar a linha e começar a fazer a cordinha desse lado. Então, um lado, a hora que você for fazer. Um lado, você começa o ponto relevo pela frente. E no outro lado, você começa o ponto relevo por trás. Pra ficar um... Pra terminar de um lado. É... Uma peça de um lado e outra peça do outro lado. Assim, evita de ficar quebrando a linha e ficar fazendo um monte de arremate. Agora, aqui, o que que eu vou fazer? Eu poderia só deixar aqui assim e já subir a cordinha. Mas eu acho que esse acabamento aqui, ó, com pontinho baixo, fica muito mais bonito. Então, eu vou fazer toda a minha voltinha de ponto baixo. Então, aqui eu dou um pontinho baixo. Nesse vãozinho que ficou, esses pontos altos laterais, cada pontinho alto, nesse vão, eu vou fazer dois pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer dois pontos baixos. Aqui eu vou fazer dois pontos baixos. Vou fazendo dois pontos baixos. Não tem erro, ó. É no vão. Em cada vãozinho. Eu não coloco nesse buraquinho aqui do ponto alto, eu coloco no vão. Então, cada vão do ponto alto... Opa, aqui. Cada vão do ponto alto, eu coloco dois pontos baixos. E eu vou fazer toda essa volta. Chego aqui pra cada pontinho, um ponto baixo. Pra cada pontinho, um ponto baixo. Nesse vão também é um ponto baixo só. E aí, cada buraquinho, um ponto baixo. Cada buraquinho. Aqui também, ó. Nesse ponto alto, cada buraquinho, um ponto baixo. Eu vou fazer tudo, a hora que eu chegar aqui, desse lado que eu vou começar a minha cordinha, eu volto. Lindezas, terminei de casear todinho com ponto baixo. Ó, como fica bonitinho. E aí, cheguei no nosso último pontinho. Agora, eu vou começar a fazer alcinha. Eu vou virar o nosso trabalho. Tô com a agulha errada, gente, ó. Peguei a agulha errada. Ó, vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer duas correntinhas. E aí, a gente vai fazer, eu acho que uns 11 pontos altos. Até chegar nesse ponto alto relevo aqui, ó. Então, esse é o primeiro. Então, vamos fazendo. Dois, três. Eu tô fazendo com a alça no comecinho um pouco mais larga. Como é um tamanho grande, né? Então, eu optei por fazer assim, porque dá uma sustentação melhor. Mas se você quiser fazer ela mais fininha, aí você faz a alcinha do jeito que você achar melhor. Eu tô fazendo ela, ó. Esse comecinho no mesmo rumo desse trabalhadinho. Então, eu vou fazer até chegar no ponto alto. Aqui, ó. Lembrando que esse lado eu começo sempre pelo avesso, pra ficar um lado de cada lado. Vamos ver quantos pontos deu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Falta o de cima do ponto alto, que é o 11. 11 pontos. É isso, é isso mesmo. Ó, só que o que eu vou fazer? Eu já não vou fazer esses 11 e na carreira de cima diminuir pra 10. Então, eu vou fazer 11. Só que esse último eu já vou fazer como se eu tivesse diminuindo um ponto. Então, eu dou uma laçada, tiro dois. Dou uma laçada, venho no 11, né? Tiro dois e agora eu tiro os dois juntos. Pra ele ficar mais de assim, não ficar tão retinho. Aí, eu viro o trabalho. Faço a correntinha do ponto alto. Não venho nesse. Eu venho no próximo buraquinho. E faço ponto sobre ponto até chegar lá na ponta. A hora que chegar lá na ponta, eu faço uma diminuição novamente. Ó. Vou puxar minha linha aqui. Vou fazendo pontinho. Ó. Aqui, ó. Tá vendo que ele ficou mais puladinho aqui assim? Então, eu faço só nesse pontinho. Eu não pego aqui nessa alcinha. Que daí ele já fica como se fosse uma diminuição. Aí, eu viro o meu trabalho. Faço duas correntinhas. Não ponho nesse. Põe no próximo. Aí, vou fazendo. Que aí, automaticamente, ele já vai diminuindo. Eu vou deixando o último, entendeu? Ó. Aqui seria um. E aqui nessa correntinha seria um. Então, eu vou fazer só nesse aqui. Tá vendo? Ele vai diminuindo. Aqui eu já tô com três, seis, sete, oito. Vamos virar e vamos fazendo. Faço o pontinho alto. Porque daí não dá uma diminuição muito brusca, né? Ele vai diminuindo aos poucos. Ó. Chegou aqui no último. Tá vendo? Eu não faço o último. Deixo ele esquecido ali. Ele nem aparece. Ele fica bem de ladinho assim, ó. Ele nem aparece que tem... O tempo tá escuro. Parece que quer chover. Vou fazer. Vou fazer. Aqui, ele já tá com uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Uma, duas, três, quatro. Você sempre vai olhando no outro pra ver se tá a mesma quantidade. Uma, duas, três, quatro, cinco. Deixa eu contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá com a mesma quantidade de ponto. Porque eu quero fazer essa cordinha agora, no comecinho, com quatro. Então, eu vou diminuir mais uma pra ficar com quatro. Bom, aqui eu vou fazer, já pra ficar com quatro. Então, eu vou fazer uma diminuição aqui. Nesse último, eu também tiro só dois e tiro tudo junto. Eu viro. E agora, eu vou trabalhar... Quatro pontos altos... Por mais ou menos... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu fiz nove carreiras. Com quatro pontos altos. Opa. Na verdade, eu não precisava, gente, ter feito essa diminuição. Porque nessa de trás já ia dar quatro. Vamos lá, que maravilha. Aqui. E aqui. Vou ter um ponto a mais, se nem percebi. Agora, aqui já dá quatro. Três. Quatro. Você vai olhando numa peça e na outra, pra ver se as diminuições estão batendo. Porque, às vezes, acontece de não bater, né? Ó, agora, como eu quero trabalhar com quatro pontos... Vou pegar aqui esse último, porque agora não tem mais diminuição. Então, eu pego em cima do último ponto. Ficou quatro. Agora, eu vou trabalhar. Por não sei quantas carreiras que eu acabei de falar aí pra vocês. E a hora que eu for diminuir pra terceira carreira, eu volto. Eu terminei a nona carreira, né? Com quatro pontos e essa já é a décima. A décima, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu vou fazer esse ponto. E nesse quarto ponto, eu vou tirar o terceiro e o quarto junto. Que daí, na próxima carreira, automaticamente vai ficar com três. E agora, eu vou trabalhar com três pontos altos. Deixa eu contar aqui quantas carreiras eu fiz na outra. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove também. Por mais nove. Nove carreiras. E aí, depois eu vou diminuir pra dois. Cheguei na nona carreira com três pontos altos. E agora, eu vou diminuir pra dois pontos altos. Então, aqui eu já coloco nesse... Nesse último buraquinho. E agora, o que que eu faço? Eu não viro mais o meu trabalho. Pra lá, pra cá que eu tô virando, né? Pra ir fazendo. Agora, eu sigo assim, ó. Faço duas correntinhas, dou a laçada, enfio dentro do buraquinho. Duas correntinhas, laçada, enfio dentro do buraquinho. E faço ponto alto, né, gente? Duas correntinhas. E faz o ponto alto aqui dentro desse vão, ó. Ó. Duas correntinhas. E o ponto alto dentro do vão. Essa cordinha, já tem vídeo. Aqui no canal, ensinando a fazer. Eu acho ela bem simples de fazer. Rende, gasta pouca linha, super rápido. E ela fica muito linda. Olha só. Tá vendo? Eu vou fazer ela até dar o tamanho total da minha cordinha. Deixa eu medir aqui com vocês quanto que é. Ó. Do pezinho aqui. Da onde começa a minha cordinha. Sem esticar, tá, gente? Até... Sem esticar e eu esticando. É porque ela fica bem, ó. Ela fica bem... Flexível. Mas é 65 centímetros que eu medi, gente. Agora há pouco. É isso mesmo, ó. Tá vendo? 65 centímetros. É a média que eu... Que eu faço. De 60... Como... Geralmente eu faço 60. Mas como é um tamanho um pouco maior, eu resolvi fazer 65. E nas costas, geralmente, eu faço 1,20. E pra... Pra amarrar no pescoço, 60. Deu quase 65, ó. Pode fazer. Depende do tamanho. Você escolhe o tamanho. Agora não precisa mais contar. Você vai fazendo até dar o tamanho. Gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque ele já tá muito grande, né, lindezas? Porque eu falo demais. Mas na verdade não é porque eu falo demais, não. Porque eu gosto de deixar bem explicadinho pra não ter dúvida. Mesmo assim, se vocês tiverem dúvida, pode vir aqui embaixo. Deixe comentário. Que depois eu vou lá e respondo. Eu respondo todo mundo, tá, gente? Até mesmo porque... Ninguém comenta. Comenta aí, gente. Pelo amor de Deus. Deixa o like. Pessoal, vem, assiste. Não deixa um like. Se inscreva. Porque eu vou ter a parte 2. Eu vou ensinar a fazer a lateral do crópede, né? As duas laterais e o triângulo emendando, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.